Olá, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a estas oitavas Jornadas do SEAC, as segundas de 2014. Queria, enquanto organizadora do evento, deixar-vos umas breves palavras acerca do programa. Estas jornadas foram preparadas com um enfoque especial na cultura digital e na arte digital, como vão reparar, há dois painéis dedicados ao digital, à questão do digital. Foi propositado. Queríamos trazer justamente, fazer do digital o foco deste encontro, ainda que não menosprezando, obviamente, outros temas, poderão prová-lo, através da existência de um painel de teatro, o primeiro painel desta manhã, e de outro painel dedicado ao cinema e à imagem animada em geral, que terá lugar durante a parte da tarde. Queria agradecer, desde já, a presença do Sr. Vice-Reitor, Sr. Pedro Ferré, e da professora Miriam Tavares, coordenadora do SEAC, e também a representação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Ela deu uma grande vantagem, ocupa poucos lugares na mesa. A quem passo, desde já, a palavra. Muito obrigada, uma vez mais, e desejo-vos uma excelente jornada. Obrigada. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos a presença. Eu sei que estar aqui numa sexta com frio desse a essa hora não é a coisa mais fácil do mundo, mas posso vos garantir que vai valer a pena. E, por outro lado, queria também agradecer imenso a Sandra, que manteve esse projeto das Jornadas do SEAC, que foi um projeto criado já há alguns anos pela Gabriela Borges, que já não está entre nós, está viva, mas está no Brasil, não se preocupem. Não está entre nós aqui em Portugal, mas está viva e de boa saúde. E a Sandra, de facto, agarrou nisso. Eu achei que ela era a pessoa ideal para fazer isso, e, de facto, ela tem conseguido manter isso, que, para nós, é um momento muito importante para o centro, que é, isso não é um grande coloque internacional, não é um congresso com 300 mil pessoas, mas é um momento em que nós, do SEAC, e a comunidade envolvente, temos a possibilidade de saber o que é que nós fazemos aqui. Porque, às vezes, não é muito fácil perceber o que é que um centro de investigação em artes e comunicação faz, e, sobretudo, nos últimos tempos em que aquilo que nós fazemos, pelos vistos, não tem, digamos, pelo menos no país, a valorização que deveria ter, mas, de qualquer forma, nós continuamos a trabalhar, e é para isso que nós estamos, e é para isso que, no fundo, eu acho que nós vivemos, porque, se não fosse por isso, a gente já tinha desistido há muito tempo e faria como é o meu sonho, que um dia é montar um xeringuito na praia e esquecer isso tudo. Mas, enfim, até chegar lá, eu espero continuar com vocês a trabalhar nesse projeto, que é um projeto que, enfim, eu estou nele desde o princípio e acho que vale a pena. Queria também aproveitar para agradecer não só à Sandra pelo trabalho que tem feito, mas também à Isa, que tem dado todo o apoio nesse projeto, e também, de uma forma especial, a toda a equipe do SEAC Multimédio, que tem trabalhado tanto na produção da imagem do evento, como também estão aqui, vamos acompanhar hoje, durante todo o dia, o que nos dá oportunidade de, mais tarde, se quisermos rever aquilo que aqui foi dito, e também de divulgarmos essas jornadas para um público muito mais amplo, termos a possibilidade de fazê-lo. Portanto, desejar a todos um bom dia, um dia muito bem passado, e que corra tudo bem. E queria agradecer também, desde já, a presença do Sr. Vice-Reitor, que deu-nos a honra de estar aqui, não só como Vice-Reitor, mas também como membro do SEAC, que é, e portanto, para nós é sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença aqui entre nós. Obrigada. Bom dia, Sr. Diretor do SEAC, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Bom dia, organizadora dessas jornadas, e bom dia a todos os investigadores que aqui se encontram reunidos. De facto, há ditados que têm razão de ser, eu estava a pensar agora em dois, olhei para aqui, para o programa, pensei num, e depois de ouvir a Sra. Diretora, pensei logo no outro, não é? Mas, enfim, que sintetizarei, não direi os ditados, mas direi apenas que há dois elementos, em 2001, o que eu chamaria o rato escondido com o rabo de fora. Eu que vinha na qualidade de Vice-Reitor, fui aqui descoberto e, portanto, com parte interessada, terei que ser parcimonioso no que diz respeito ao SEAC. Por outro lado, estava a olhar para as jornadas e estava a ver o seu número, o número 8. Isto é, superámos o mágico número 7. E é com grande prazer que vejo que se supera o mágico número 7. É certo que o difícil é chegar ao 3, mas quando se chega ao 7 e se ultrapassa, ficam garantidos, pelo menos, mais 7. Neste momento difícil que atravessa Portugal, que atravessa a investigação em Portugal, momento muito conturbado, que, pelas funções que exerço, tenho acompanhado, não só no SEAC, enfim, como mero investigador, mas, como disse o Reitor, que tenho acompanhado com enorme preocupação e que, aliás, todos devem conhecer muito bem. O último comunicado do Conselho de Reitores é muito claro, muito explícito. Até diria mesmo, finalmente aparece um comunicado muito explícito do Conselho de Reitores, mostrando a sua posição de desagrado com tudo aquilo que está a acontecer na investigação em Portugal, obriga-nos a não só repensarmos aquilo que estamos a fazer, como, ao mesmo tempo, a cautelarmos aquilo que estamos a fazer. Os grandes riscos que esta nova avaliação, com as suas consequências, traz, independentemente da justiça ou não de certas avaliações, que eu aqui não vou comentar, nem me compete, e aqui remeto-me para membro do SEAC, mal me ficaria agora estar a defender a minha dama, o grande problema que eu estou a ver e que estamos a ver neste momento no panorama da investigação em Portugal é que, com este novo processo, esta nova forma de avaliação, corremos o risco de, e vou ser, utilizar um plebeísmo, secar determinadas áreas de investigação em Portugal. Não só das artes. E, independentemente do SEAC, há outros bons centros que tiveram uma boa avaliação. Boa! Boa! E refiro-me à classificação bom! Centros sobre os quais, esse sim, eu poderia falar mais à vontade, porque não são meus, nem nada tenho a ver com eles. Nomeadamente, o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, um excelente centro de investigação. Ora, as consequências deste tipo de avaliação feita, neste momento, é que determinadas áreas poderão perder a sua capacidade de sobreviver em Portugal. não só nas artes. Estou a pensar também na física. Estou a pensar na química. Estou a pensar em certas engenharias. Estou a pensar na boa e velha matemática. Estou a pensar na algum tipo de literatura, entre muitas outras áreas. Ora, as consequências podem ser desastrosas, porque a Universidade tem, não sobrevive, ao contrário do que se pensa, a Universidade não sobrevive a estas perturbações. As Universidades, a investigação que se faz nas Universidades, é de longo curso. A interrupção desse longo curso provoca, como num maratonista, um descalabro. O maratonista precisa de um ritmo lento, mas seguro. se ele é interrompido nesse percurso, evidentemente, não chegará a bom porto. Todo este circunlóquio à volta da investigação tem a ver, precisamente, com o agrado que eu vejo esta reunião. Uma reunião onde se reflete aquilo que, pelo menos, uma parte do SEAC faz e que, ao mesmo tempo, pode dar notícia, apontar alguns rumos que unam o trabalho de todos os investigadores. Encontrar alguns pontos de referência para podermos aprofundar a investigação das várias áreas que se incluem dentro do SEAC. Parte da Universidade, quer que saibam, que a Universidade está disposta a apoiar, enfim, não economicamente, financeiramente, porque não temos dinheiro, mas a não retirar os magros proventos que os centros com financiamento mais baixo venham a obter. Portanto, dando incentivos, procurando mostrar que a instituição está com centros aos quais reconhece qualidade e, ao mesmo tempo, centros que são estratégicos porque cobrem determinadas áreas imprescindíveis para a existência de uma Universidade. Uma palavra. Uma vez ouvi a um bom amigo meu que será agora convidado para o próximo dia 17 de fazer oração de sapiência dizer que numa Universidade pode faltar uma Faculdade de Medicina, pode faltar uma Faculdade de Direito, pode faltar determinado saber específico que se aloja numa determinada unidade orgânica. Mas, para uma Universidade é fundamental Artes e Humanidades como Faculdades de Ciências. Isto é, o que constitui a essência de uma Universidade é a solidez de uma investigação em Ciências e a solidez de uma investigação em Artes e Humanidades. A partir daí, os outros saberes que não são ancilares, são saberes essenciais em qualquer Universidade, mas são saberes que não têm esse elemento aglutinador que as Humanidades e as Artes e as Ciências puras e duras trazem a essa Universidade. Portanto, nesse sentido, e calmo, porque já estou a ser longo, mas, o Centro de Artes, um centro como o SIAC, que no fundo envolve Artes e Humanidades, faz parte daqueles saberes que a instituição tem que preservar, apoiar, com o risco de deixar de o ser. Portanto, agradeço o empenho que põe nestas jornadas, tanto aos organizadores como àqueles que, no fundo, são os que dão alma a estas jornadas, que são os que vão comunicar, que são os que aqui debaterão o que vai ser exposto. Muito obrigado, as melhores felicidades e com uma nota de esperança que, nas nonas jornadas do SIAC, a nona jornada do SIAC, possamos ter um maior sorriso, um maior otimismo, fundamentado já em alguns projetos que, de certeza, a absoluta O SIAC vai conquistar. Muito obrigado e vamos começar a trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.